Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de negação do assunto negações para o concurso da ABIN FOCO SESP-NB. Marcão, vou fazer Polícia Federal, Marcão, vou fazer MPU. Essas dicas servem? Com certeza, para cima deles. Juntos conseguiremos essa vaga. Maravilha? Informações importantes antes de quebrarmos mais uma questão do SESP-NB. Você que quer estudar conosco e está interessado, vai fazer o concurso da ABIN, colocamos na descrição do vídeo o link do curso. É isso aí, é o nosso Combo ABIN mais CTP-SESP-NB. Nesse Combo você vai ter dois cursos em um. Você vai ter a teoria alinhada e juntinha, junto com exercícios da banca. É o nosso CTP, Centro de Treinamento de Provas. Colocamos 100 questões do SESP para deixá-los aí de cara para o gol. Sigamos nas nossas redes sociais. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Facebook, fanpage, Instagram. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Ativando o sininho, as notificações, toda vez que entrarmos aqui ou postarmos um vídeo, vai chegar aí para você. Maravilha? Show de bola? É isso aí. E 2018, novidades. MPP vai estar lançando agora, no primeiro semestre, língua portuguesa para passar e redação para passar. Nunca foi tão fácil gabaritar matemática e português. Agora, além da matemática, vamos oferecer aí para vocês português com a professora Tatiana Rodrigues. Já coloca aí nas páginas, nas redes sociais, né? Para você já criar aquele vínculo, aquele contato com ela. Língua portuguesa e redação para passar. Matemática e português agora é só gabaritar e marcar o V da vitória. Beleza? Juntos conseguiremos essa vaga. Vamos à questão? Está aí. Negação, pessoal. Vamos lá. O que diz a questãozinha do SESP? Olha aí. A negação da proposição. Se um trabalhador tinha a qualidade segurada da Previdência Social falecer, então seus dependentes têm direito à pensão. É logicamente equivalente. Vamos lá, pessoal. SESP NB. Palavrinha mágica. Negação. Qual é a regrinha para negar condicional, pessoal? Vamos lá. Qual é a regra para negar condicional? Primeiro passo, né? É você cortar o C, então. Tirar, né? Trocar o C, então. Pelo I. Primeiro passo. Trocar o C, então. Pelo I. Feito isso, você vai colocar o mané para jogar. O que é o mané? A negação do C, então, é o mané. O que é o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Nem suja a prova. Por quê? Eu estou fazendo antes para poder tirar a prova real com o que ele fez, com o que ele deu para a gente. É sempre assim. O SESP, você tira a prova real do que ele está falando. Então, antes de olhar o que ele fez, vamos lá. Vamos aplicar a regrinha. Usando a própria frase, né? Que ele deu como referência. Vamos lá. Agora, a negação. Mantém. Mantém a primeira. Um trabalhador tinha a qualidade de segurado da Previdência Social falecido e seus dependentes não têm direito à pensão. É, logicamente, equivalente a... É igual a... Proposição. Um trabalhador tinha a qualidade de segurado da Previdência Social falecer, mais... Opa! Esse mais tem valor de E, né? Isso tem que estar no sangue. E seus dependentes não têm direito à pensão. Sim. É equivalente. Se a resposta for sim, o item para o SESP está o quê? Certo. Então, pessoal, para negar o C, então, qual é o bizu? É o mané. Se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. Beleza? Então, pessoal, anota aí novidades de 2018. Língua portuguesa para passar. E redação para passar. Juntos conseguiremos essa base. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera!